A igreja é uma paz de Senhor. Estamos alegres com o Senhor Jesus, com as grandes coisas que Ele tem feito por nós. Então, bem-vindo aqui para louvar o Senhor. A igreja é um nome bem conhecido, mas a gente não ensaiou. A igreja olha que o Senhor recebeu um povo, chegue sua água, seus lábios. Se as águas do mar da vida se serem de afogar, me cura nas mãos de Deus. Se a que esqueça essa vida se serem de afogar, me cura nas mãos de Deus. Se as águas do mar, me cura nas mãos de Deus. Pois ela, ela se suspensará. Não tem nada de hoje que não pode espalhar, se as águas do mar. Oh, Deus, 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 Deus Pois ela, ela diz que você não fará Não se lembra, não se lembra, não se lembra E não se lembra, mas se lembra Ação de Deus que faz Não se lembra, não se lembra Sem desculpar, não se lembra Ação de Deus que faz Não se lembra, não se lembra E deixará, se lembra, mas não vou te ver Vai Se lembra, mas não vou te ver Se lembra, mas não vou te ver Pois ela, ela diz que você não fará Não se lembra, não se lembra Aleluia, né irmãos? Já estou pensando no curso da saudade Primeiro do dia de março, coloca na agenda aí Só em os antigos, jovens, adolescentes Ticação, coral, todos Crianças, só em o antigo Vai ser uma bênção Vamos orar, agradecendo a Deus pelas ofertas E aí